Obrigado. 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 do que está, que está aqui depois de começar. Portanto, começarmos com a menina de taz à janela. Vamos dar início, agora sim, com a tina completa, com, venha às paredes, confesso. Portanto, eu gostava só de melhorar a gente. E aí Não queres gostar de mim Sem que eu te peça Nem me deixe nada que ao fim Eu não mereço Desse me deixe de cor O peito do rosto Eu sou sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E nem eu gosto E nem eu gosto De ninguém Podes loucura Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem às paredes confesso Quem sabe Se eu te esqueci Ou se te quero Quem sabe Se eu te esqueci Ou se te quero Se nós morrer Se nós morrer Se eu morrer Não é final Isso é comigo Mesmo que penses Eu te convences Nada de vivo De quem eu gosto Nem às paredes confesso E nem eu gosto Nem às paredes confesso E nem eu gosto Nem às paredes confesso De quem eu gosto Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso Nem às paredes confesso E nem às paredes confesso E nem às paredes confesso Amém. 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 Eu paro na minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois traço com ela. Eu paro na minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois traço com ela. Eu paro na minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois traço com ela. Eu vou buscar uma experiência da educação. Eu paro na minha janela, fico pensando que qualquer dia, por graça, vou comprar limões à praça e depois traço com ela. Eu paro na minha janela. 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 E os olhos erros de maneiras sem olhar. Ai, venha ao Deus, dois carões numa leseira que o puseram na janela. Não é o vento de satirar. Ai, venha ao Deus, dois carões numa leseira que o puseram na janela. Ai, venha ao Deus, dois carões numa leseira que o puseram na janela. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.